O governo vai intensificar o diálogo com a base aliada no Congresso Nacional. Isso para aprovar matérias consideradas estratégicas. A meta é reduzir gastos e colocar a economia em ordem. Quando você tem o governo definitivo, você tem mais condições, porque está respaldado pelas prerrogativas constitucionais, de avançar na pauta das reformas e, consequentemente, fazer o Brasil voltar a crescer e gerar empregos. Entre as reformas estão duas que devem ser enviadas ao Congresso neste semestre. A da Previdência Social, para reduzir o saldo negativo e garantir os benefícios a longo prazo, e a que moderniza as relações trabalhistas, permitindo a livre negociação entre patrões e empregados. Outra proposta que já está aqui no Congresso é que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos, tendo a inflação do ano anterior como referência. É uma prioridade para o governo. Como é uma proposta de emenda à Constituição, exige a maioria de 308 deputados em duas votações na Câmara e de 49 senadores em dois turnos no Senado. Para o secretário de governo, ministro Geddel Vira Lima, é a hora da base mostrar que está unida. Um relacionamento entre poderes, que apesar de harmônicos, são independentes. Não haveria dificuldade no Congresso se o Congresso fosse um cartório de registro só para carimbar. Agora, como é que se supera essas dificuldades? Com lealdade da base, firmeza na condução do processo e muito diálogo. Muito diálogo e compreensão de que o Congresso Nacional representa os interesses da sociedade. Portanto, nós temos que ser sempre abertos para ouvir, negociar quando necessário e cobrar da base os votos naquele momento que for importante. Legenda Adriana Zanotto